Eu agradeço a Ti, Senhor, porque Tu cuida de mim, por me amar tanto assim. Eu agradeço a Ti, Senhor, por Tuas bênçãos sem fim, Teus olhos voltados pra mim. Minha vida, o meu caminho, minha história, tudo que tenho devo a Ti, e tudo que sou devo a Ti. Cante luz e toda honra e toda glória, somente a Ti, Senhor, entrego a Ti, Senhor. Vou Te louvar, Te adorar, por toda a terra proclamar, que Tu és Rei, ó Jesus, meu Rei. Vou Te louvar, Te adorar, por toda a terra proclamar, que Tu és Rei, ó Jesus. Eu agradeço a Ti, Senhor, porque Tu cuida de mim, por me amar tanto assim. Eu agradeço a Ti, Senhor, por Tuas bênçãos sem fim, Teus olhos voltados pra mim. Minha vida, o meu caminho, minha história, tudo que tenho devo a Ti, e tudo que sou eu devo a Ti. Cante luz e toda honra e toda glória, somente a Ti, Senhor, entrego a Ti, Senhor. Vou Te louvar, Te adorar, por toda a terra proclamar, que Tu és Rei, ó Jesus, meu Rei. Vou Te louvar, Te louvar, Te adorar, por toda a terra proclamar, que Tu és Rei, ó Jesus, meu Rei. Que Tu és Rei, ó Jesus, meu Rei. Que Tu és Rei, ó Jesus, eu agradeço a Ti, Senhor. Toda a honra e a glória do nosso Senhor. Toda a honra e a glória do nosso Senhor. Toda a honra e a glória do nosso Senhor. Filho, mil cairão ao Teu lado e dez mil à Tua direita, O que ainda duvidas de minha palavra, e do amor que eu tenho por fazer. Filho, não se desvia pra direita e nem pra esquerda. Retire o pé do mal antes que escureça, minha volta é severa, ninguém vai entender. O selo عن Celina O seto errado e errado é o cerco, é O maul do som colsom e exceciente. Poucos vão entender quando Deus na terra aparecer O certo errado, errado é o certo É mal de um som, consome esse certo Poucos vão entender quando Deus na terra aparecer O certo errado, errado é o certo É mal de um som, consome esse certo Poucos vão entender quando Deus na terra aparecer Toda a honra e a glória do nosso Senhor Toda a honra e a glória do nosso Senhor Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor meu Meu Deus, agora eu entendo o porquê da aprovação Me machucou e fez sangrar meu coração Mas sempre esteve ali, aprendi Todos os dias tenho que me consagrar Sem a Tua face eu não consigo respirar Senhor vem me sustentar As lutas dessa vida nunca vão me escravizar Jesus desceu do céu e veio ao mundo para me salvar Sua graça me alcançou E hoje eu só vivo, meu Senhor, pra Te adorar Pois tenho a certeza que pra glória Tu vai me levar Obrigado, meu Senhor És meu amigo, meu ajudador Se estive ferido, sei que me ajudou Verdadeira paz pro meu coração E hoje estou curado, fui liberto da escravidão E hoje estou curado, fui liberto da escravidão És o meu amigo, meu ajudador E estive ferido, sempre me ajudou Verdadeira paz pro meu coração E hoje estou curado, fui liberto da escravidão Meu Deus, agora eu entendo o porquê da provação Que machucou e vem sangrar meu coração Mas sempre esteve ali, aprendi E todos os dias tenho que me consagrar Sem a Tua face eu não consigo nem respirar Sem alguém me sustentar As lutas dessa vida nunca vão me escravizar Jesus desceu do céu e veio ao mundo para me salvar Tua graça me alcançou E hoje eu só vivo, meu Senhor, pra te adorar Pois tenho a certeza que pra glória Tu vai me levar Obrigado, meu Senhor És o meu amigo, meu ajudador Se estive ferido, sempre me ajudou Verdadeira paz pro meu coração Verdadeira paz pro meu coração E hoje estou curado, fui liberto da escravidão És o meu amigo, meu ajudador E hoje estou curado, fui liberto da escravidão E hoje estou curado, fui liberto da escravidão Exaltado seja o nome do Senhor, o nosso Deus Aquele que é digno de honra, de glória De adoração Rei dos reis, Senhor dos senhores Seja adorado Uma luz do céu a te brilhar Pra iluminar a escuridão Trazendo a certeza de um novo amanhecer Assim como o vento sopra o mar Posso sentir todo o seu poder Se movendo em meu favor Se movendo em meu favor Se movendo em meu favor Uma luz do céu a te brilhar Pra iluminar a escuridão Trazendo a certeza de um novo amanhecer Assim como o vento sopra o mar Posso sentir todo o seu poder Se movendo em meu favor Se movendo em meu favor Concentra autoridade Poder Governo sobre terra e o céu Tua voz faz tempestade acalmar Tuas maravilhas sempre eu vou cantar E viverei pra sempre em teu altar Me prostrarei Pois sei que outro não há Mas tuas chão tão cantando A luz do céu a te brilhar Para iluminar a escuridão Trazendo a certeza de um novo amanhecer Assim como o vento sopra o mar Assim como o vento sopra o mar Posso sentir todo o seu poder Se movendo em meu favor Concentra autoridade E poder Governo sobre terra e o céu Governo sobre terra e o céu Suas maravilhas Suas maravilhas sempre eu vou contar E viverei pra sempre em teu altar Que sol gostoso Aleluia Me prostrarei Me prostrarei Pois sei que outro não há Glória a Deus Glória a Deus Aleluia E viverei Miostrarei Me prostrarei Me prostrarei Me postrarei Me entregarei Me pregarei Adorarei Tu és o rei Como é difícil esperar em Deus Com a certeza que não tardará Dentro do seu tempo, a qualquer momento A bênção há de te encontrar Como é difícil Como é difícil esperar em Deus Com a certeza que não tardará Dentro do seu tempo, a qualquer momento A bênção há de te encontrar Não encontrei, não encontrei No mundo a paz nem a saída Para transformar as aflições da minha vida Foi quando olhei pro céu E brilhou a luz Do filho do homem Que por mim morreu na cruz Daí então Fui caminhando com a verdade Desfrutei da paz Divino amor, prosperidade Mas foi no deserto E na provação Que eu clamei a Deus Em alta voz Essa oração Trago no peito a marca De uma promessa firmada No altar de Deus No altar de Deus Em meia circunstâncias Frustrada a esperança Prossigo nos caminhos Seus Prossigo nos caminhos Seus Prossigo nos caminhos Seus Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Somos família Samba Na garagem Resaltado seja Jesus de Nazaré Samba, na garagem eu vou Sambar, ao eterno adorar Porque eu sei que Deus é bom E o seu amor não falha Samba, é o dom que Deus deu de adorar É uma forma de poder expressar O seu divinal amor Samba na garagem do nosso senhor Samba divino e adorador Quem samba com Cristo, samba com nosso senhor Tem todo o poder em tuas mãos Pode curar-te da salvação Se crer somente, levanta a tua mão Somos família, samba na garagem E nós temos pra exaltar nosso senhor Samba na garagem do nosso senhor Samba divino e adorador Quem samba com Cristo, samba com nosso senhor Somos família, samba na garagem E nós temos pra exaltar nosso senhor Tem todo o poder em tuas mãos Pode curar-te da salvação Se crer somente, levanta a tua mão Samba, na garagem eu vou Samba, ao eterno adorar Porque eu sei que Deus é bom E o seu amor não falha Samba, é o dom que Deus deu de adorar É uma forma de poder expressar O seu divinal amor Samba na garagem do nosso senhor Samba divino e adorador Quem samba com Cristo, samba com nosso senhor Tem todo o poder em tuas mãos Pode curar-te da salvação Se crer somente, levanta a tua mão Somos família, samba na garagem E nós temos pra exaltar nosso senhor Tem todo o poder em tuas mãos Tem todo o poder em tuas mãos Pode curar-te da salvação Se crer somente, levanta a tua mão Ao senhor Tem todo o poder em tuas mãos 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 Tem todo o poder em tuas mãos